Nossa próxima janela é a janela de índices. Nós vamos analisar, né? O que são esses índices aí? Aqui, ó. Definição de todos os índices utilizados pelo sistema para conversão de valores expressos na moeda corrente para os índices desejados. Nós já temos um cadastro de índices econômicos. Mas se você procurar, esse cadastro está no cadastro base. O nome da tabela, se eu não me engano, é índice econômico. Aqui, ó. Tabela índice econômico, né? Tem alguns de exemplo aqui, tá? O FI, SELIC, GPM, vinculados ao país 31, que no caso é o Brasil, né? A nossa tabela de índices... Eu vou abrir logo aqui a janela. É uma janela mestre detalhe, né? As tabelas são as seguintes, olha. Contábil, índice. Onde eu armazeno o ID daquele índice econômico que eu acabei de mostrar, da outra tabela. O ID da empresa. A periodicidade do índice, se é diário ou mensal. Se for diário, ele é a partir de qual data. E se for mensal, qual é o mês, ano dele, tá? Então, esses campos aqui, eles vão ser preenchidos hora. Uma vez será esse campo, se for diário, né? Se o usuário selecionar diário, ele vai preencher esse campo. Se o usuário selecionar mensal, ele vai preencher esse campo aqui, tá? Os detalhes estão na tabela índice e valor. É onde eu tenho o ID do contábil índice, que é a tabela de cima, a tabela pai. A data do índice e o valor. Tá certo? Bom, nesse caso, eu tenho agora já uma janela mestre detalhe. Nós já vimos também em outros módulos como tratar janelas mestres detalhes. Mas nós vamos, como estamos vendo pela primeira vez neste módulo, relembrar como fazer, né? Primeiro passo é entrar no gerador. Contábil índice. Aqui, ó. Essa contábil índice é a tabela pai, né? Então, pra ela, nós geramos o VO, geramos o controller cliente e o controller servidor, tá? Índice e valor, como é a tabela filha, nós geramos só o VO dela. Ok? Então, quatro arquivos gerados pelo gerador, né? Índice e os três, os dois controles e o VO. Índice e valor, só o VO. No lado do cliente, eu adiciono a índice e valor. Adiciono o controle do cliente e os dois VOs, tá? Só esses dois. O controle do cliente não sofre alteração nenhuma. No servidor, eu adiciono o controle do servidor, né? Que vai ser a índice controller. Registro a classe aqui e adiciono os dois VOs, tá? Só que a VO da janela pai, que é a contábil índice, e o controle do servidor, os dois arquivos vão sofrer ajustes, tá? Vamos analisar, então, primeiro o contábil índice. Contábil índice VO. Contábil índice VO, que é o VO pai. O VO filho não sofre alteração nenhuma. O VO pai sofre, tá? Primeiro, eu vou mostrar a sigla do índice, tá? Na janela do contábil, por quê? Na janela do contábil índice, porque eu tenho aqui o índice econômico. Eu quero mostrar a sigla dele. Para isso, eu crio um campo transiente, chamado índice econômico sigla. E eu vou criar uma associação para pegar esse nome, dinamicamente, numa consulta lá no ORM. Então, eu crio um índice econômico VO, tá? E para eu mostrar a lista de valores, eu crio uma lista de contábil índice e valor, tá? Declaro as devidas units aqui em cima. A de índice econômico, que é onde eu vou pegar a sigla. E a de índice e valor, que é a minha lista. Perfeito. O campo transiente está definido aqui, ó. Índice econômico sigla. Daí eu faço uma anotação, né? Uma anotação específica para campos transientes, que é para o ORM pegar, fazer a consulta automática lá, fazer os joins, né? E pegar a sigla e inserir a sigla dentro do meu campo transiente, chamado índice econômico sigla, tá? Eu crio uma associação, né? Para eu pegar aí o dado, o objeto índice econômico VO vinculado a esse contábil índice. Porque para isso eu consegui pegar aí a sigla dele, tá certo? E crio a minha lista de índices aqui embaixo, tá? Muito bem. Então eu já criei aqui o meu campo transiente, onde eu vou armazenar a minha sigla. Crio a minha associação. Crio a minha associação 1 para muitos, onde eu vou guardar, armazenar a minha lista, né? Um object list de contábil índice e valor. Eu sobrescrevo então os dois construtores, o destrutor e o método JSONValue, né? O método toJSON, aliás, tá? No primeiro create, no primeiro construtor, eu instancio a minha lista. No segundo construtor, que é o que recebe um JSONValue, eu vou fazer a desserialização do objeto, tá? Então no momento que eu crio o objeto, eu desserializo ele, tá? Isso já é feito no JSONVO, né? Esse carinha aqui, porque todo VO, no caso desse projeto, é dentro do JSONVO. Mas quando eu tenho listas, eu tenho que fazer um tratamento especial para a lista. Que é o tratamento que eu estou fazendo aqui, ó. Através do método registerReverter, ok? Então eu faço para cada lista, eu faço esse tratamento aqui para desserializar a minha lista, né? Eu vou inserindo os dados dentro da minha lista, tá? No final das contas, eu chamo o método desserializa. No destroy, eu libero a minha lista e libero o meu objeto de índice econômico. E no método toJSON, quando eu estiver convertendo para JSON, eu serializo a minha lista e aproveito para pegar a sigla que está em índice econômico VO e setar em índice econômico sigla, que é o meu campo transiente, né? Daí eu abandono o método chamando o serializa.marshal, tá? Muito bem. O anterior eu chamo o desserializa.amarshal, né? Que é o desserializar, tá? Essas são as alterações que eu tenho que fazer em todos os meus VOs, país, janelas, mestre e detalhe. Tranquilo? Já no controller, a alteração é a seguinte, né? A alteração vai se dar nos métodos inserir e alterar. O método consultar fica a mesma coisa. O método inserir, eu tenho que criar aqui um objeto para o índice e valor, que é a tabela filha, e um enumerator para vasculhar os itens da minha lista, tá? Depois que eu insiro os dados do objeto principal, eu varro a minha lista através do enumerator. Eu pego aqui o enumerator, a lista contábil valor ponto get enumerator. E com o enumerator eu vou navegando dentro desse enumerator, pegando os dados e chamando o método inserir, ok? O update é bem parecido, né? Nesse caso eu preciso apenas do enumerator. Verifico se houve alterações no objeto principal e chamo o método alterar para o objeto principal. Depois eu navego no enumerator da minha lista, né? Para pegar cada item, né? Cada elemento do meu enumerator e ir alterando ou inserindo, né? Por que inserindo? Porque o usuário, ele pode ter, por exemplo, um índice com dois valores. Daí ele pede para alterar. Ele não faz nenhuma alteração no índice e nem nesses dois valores. Ele insere um outro valor, um terceiro valor. Quando essa lista chegar aqui, eu não vou alterar os dois primeiros, porque eles não sofreram alterações. E eu preciso inserir o terceiro item, né? Por isso que eu tenho aqui, olha, se o ID for maior que quiser, é para alterar. Se não, esse registro detalhe não existe ainda. Eu preciso inserir, tá? Essas alterações que devem ser feitas aí no VO e no controller para janelas mestre detalhes. Agora vamos à nossa janela em si, né? Aqui é a janela índice. Eu tenho aqui os dados da janela pai, da tabela pai. E os dados da tabela filha serão carregados nessa grid. Daí eu tenho um cliente dataset. Esse cliente dataset, eu crio os campos nele. Aí eu venho aqui em field depths e eu crio os campos de acordo com os campos que estão aqui nos detalhes, tá? Depois eu seleciono create dataset. Aqui está clear data, porque eu já cliquei em create dataset. E quando eu clico em create dataset, ele já fica pronto para eu trabalhar com o cliente dataset. Legal? Lembrando de novo, esse cliente dataset não sabe de nada do banco de dados, né? Só para eu manipular os dados localmente nessa grid. Depois eu converto esses dados em JSON-VO e mando para o servidor. Da mesma forma, quando eu consulto, os dados vêm em JSON-VO, né? Vem em formato JSON, né? JSON-VO, não é? Vem em formato JSON. Eu converto de JSON para a Delphi e carrega os dados na grid, tá? Sempre eu tenho que fazer essa conversão, porque a aplicação cliente não sabe de nada do banco de dados. Ela não sabe de onde os dados estão vindo, né? Ela sabe que estão chegando dados no formato JSON. Converte esses dados para o formato Delphi, tá? Vamos ao código-fonte. Em infra, eu seto o VO e o controller. Em crude, inserir, editar e excluir, tal e qual nós já vimos anteriormente. No método salvar, eu seto os dados do objeto principal, da tabela principal, da tabela pai. E depois, eu navego no meu cliente dataset, né? Para pegar cada registro, eu insiro um item na minha lista de valores que está definido no meu objeto principal. Depois eu verifico se eu estou inserindo ou editando e chamo os devidos métodos. Eu uso o método insere ou o método altera. Em controles de grid, eu tenho o double click, que é quando o usuário está consultando. Eu chamo configurar layout tela. Grid para edits, eu carrego os dados do registro selecionado nos meus edits. Depois, eu pego um enumerator, né? Para pegar os dados que estão na minha lista vinculada a esse objeto. E vou inserindo dados no meu cliente dataset. Aqui é a tal da conversão que eu falei para você, né? Que o cliente dataset, ele não tem conhecimento do que está ocorrendo no banco de dados. Então, eu preciso sempre fazer essa conversão aí, tá? Em campos transientes, eu tenho aqui já um código quase pronto. Para trazer os dados de índice econômico. Tem um limpar campos para ele limpar o meu cliente dataset. E em configurar layout tela, olha, tinha um todo na janela anterior. Mas, pelo que parece, esse daqui já está ok, né? Então, mais ou menos isso que você tem que fazer naquela janela anterior que tem um todo no configurar layout tela, né? Onde, dependendo da situação, ele bloqueia os dados aqui para o usuário não conseguir fazer alterações se ele estiver consultando. Esse é o objetivo aí do configurar layout tela, tá? Vamos, então, executar o servidor. Executar o cliente. Índices. Aí, já tenho um índice. Olha, a sigla do índice já está aparecendo aqui. Né? Esse é um campo transiente. Cliquei em alterar. Opa, não está aparecendo aqui. Essa mesma sigla que está aparecendo aqui, não está aparecendo aqui. Então, você vai trabalhar para isso. Aí, vem a periodicidade, diário, mês, ano, 2, 2012. Diário a partir de 1º de 2012, de 2012. E aqui os valores, né? E se eu inseri um novo valor? Exatamente a situação que nós mencionamos anteriormente, né? 6,60, por exemplo. Então, veja que eu tenho um índice. Tenho um índice valor com dois valores. Eu estou alterando, mas eu não alterei nada nesse registro e nada nesses dois registros. Eu simplesmente inseri um registro novo, né? O que é que vai acontecer no meu controle do servidor? Ele vai entrar aqui, ó. Tá? Ele vai primeiro verificar se tem alterações no objeto principal. Não tem. Então, ele vai passar para cá, vai pegar o enumerator, vai verificar que só existe um registro, né? Para fazer a alteração. Esse registro que está lá para fazer a alteração, o id não é maior que 0. Vai ser igual a 0 o id, porque não existe ainda esse registro. E ele vai entrar aqui em T2T ORM, inserir. Tá? Então, vamos salvar. Aí está. E aqui está o nosso novo registro. Tranquilo? Então, é isso, né? Uma janela mexe de detalhes simples, como nós já vimos anteriormente também em outros módulos, tá? E essa janela vai servir, como nós já vimos, para que haja aí a conversão entre os índices, né? Os índices que serão utilizados no sistema contábil. Vamos aos To Do's. Tem os dois primeiros aqui, ó. Implementar a busca pelos campos de lookup e exibir as informações transientes, né? Você já sabe o que é que tem que fazer aí. Tem um To Do aqui em mensal, ano e diário. Se a periodicidade for mensal, informamos o mês. Se for diário, informamos a data. Como é que nós vamos controlar isso? Essa pergunta é feita, né? Porque se eu executar aqui a aplicação... Entrar aqui, por exemplo, em índice F2, índice econômico 1, ele é diário? É. Então, por que que eu estou deixando o usuário informar o mês aqui? Ele é mensal? É. Então, por que que eu estou deixando ele informar esse dia aqui, diário a partir de... Então, como é que nós vamos controlar isso? Pô, selecionou o diário, não posso informar o mês. Selecionou o mensal, não posso informar esse diário a partir de... É isso que o To Do tá querendo saber ali, tá? Já nos detalhes, eu tenho uma outra pergunta, né? Olha, se a periodicidade for mensal, qual é a data que nós devemos informar para o valor? Então, eu vou inserir índice econômico 1, mensal, vai ser aqui agosto de 2012, e aqui data do índice vai ser o quê? Primeiro de agosto de 2012, né? Porque é mensal. Vai ter só um registro aqui, teria que ter um mês aqui, qual é a data que eu vou colocar quando a periodicidade for mensal, né? É o que eu estou querendo saber aí naquele To Do. Agora, nós já temos dois registros aí informados. Ok, vamos ver se tem mais algum. E no final, nós temos um último To Do que faz uma pergunta. Em que momento nós vamos utilizar esses índices? Em que ocasião, no sistema contábil, nós vamos usar esses índices que estão aqui cadastrados nessa janela? É o que nós queremos saber nesse último To Do. Tranquilo?